Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Também não está bem, graças a Deus. Estou aqui iniciando mais um vídeo. E esse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar na lida aí com o gado. Vocês continuam acompanhando nós. Você que for gostando, vai dando aquela força aí pra nós. E é isso aí. Um grande abraço pra todos vocês e bora pro vídeo. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Olha só, agora está passando um remédio no lombo do gado pra eliminar a carrapata. Roda a vinheta! O que é isso? Aí pessoal, o bezerrinho das vacas foi solto para o pasto, o bezerrinho está grande. O bezerrinho está grande. O bezerrinho está grande. O bezerrinho está grande. Olha só, tem que passar bem passado, está aqui a lixinha de carrapato, aí passa na bomba muito bem passado que mata eles e cai tudo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, agora está passando aqui na vaca leiteira também. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Bora. Olha só. 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 Mildina tá... Mildina tá... Tô aqui no porco, vou terminar de marcar agora... Esse aqui já tá marcando... O outro lado de cá já tá tudo marcado Passo pra cá, ó Falta esse daqui pra marcar ainda Barrou o bezerro ali Fiu a cabeça 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 Fiu a cabeça